A Praça Simão Bolívar faz parte do Centro Histórico de Bogotá. Já abrigou o mercado público e espaço para touradas, entre outras coisas, e este lugar ainda serve para a realização de diversos eventos culturais e sociais. Localizada no bairro La Candelare, a Plaza Simão Bolívar é um lugar repleto de história. Palco das principais manifestações populares do país, lá é onde se concentram o Congresso Nacional, o Palácio de Justiça e a Catedral Primada da Colômbia, declarada Monumento Nacional em 1995. É um lugar imperdível pois é a primeira igreja de Bogotá que foi construída em 1539, a pedido do fundador da cidade, Gonzalo Gimenez de Quesada. O Centro Histórico de Bogotá é composto por ruas estreitas, repletas de lojas que vendem esmeraldas e artesanatos, levam a pontos culturais como o Museu do Ouro, ao Museu Botero e a restaurantes casuais que servem pratos como o Ajiaco, uma sopa de frango e batata. O Teatro de Gólon é considerado como uma das sete maravilhas da Colômbia. Está localizado no centro da Candelária, local luxuoso e belo. Ponto das principais manifestações artísticas e culturais da cidade. O Museu do Ouro de Bogotá é considerado um dos maiores museus de ouro do mundo. Seu acervo é constituído de trabalhos pré-colombianos que utilizam como matéria-prima fundamental o ouro da região. Possui mais de 30 mil artigos pré-colombianos, que estão ligados aos trabalhos e necessidades do povo colombiano na época em que foram feitos. É possível visitar o Museu do Ouro das Terças aos domingos. O Museu Militar da Colômbia, também localizado em Na Candelária, que é o Centro Histórico e Cultural de Bogotá, foi inaugurado em 6 de agosto de 1982. Contém um importante acervo de esculturas, documentos históricos, condecorações, uniformes militares, armas, veículos e maquetes que mostram a história e evolução técnica das forças militares colombianas. O Museu Botero é um museu de arte localizado em Na Candelária, centro histórico e cultural da cidade de Bogotá. Este museu foi fundado no ano 2000, depois que o artista plástico colombiano Fernando Botero resolveu doar sua coleção pessoal de quadros próprios e de obras de outros artistas ao Banco da República. A coleção era formada por 208 obras de arte, sendo 123 de autoria própria e 85 de outros artistas. Com essas obras, foi fundado o Museu Botero em uma antiga casa colonial no Centro Histórico de Bogotá. Música 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 Bogotá é uma cidade metropolitana, possui muitas atrações. A vista da cidade de cima do Monte Serrat, uma das principais atrações da cidade é deslumbrante e nos revela uma visão privilegiada de Bogotá. Para chegar até lá, há três formas, de teleférico, funicular ou caminhando através de uma trilha. Optamos pelo teleférico. O Morro de Montserrat é uma das montanhas da Cordilheira Oriental com altitude de 3.152 metros, e a cidade de Bogotá uma média de 2.640 metros. Esta diferença de mais de 500 metros de altura nos dá uma ampla e incrível vista da cidade e de todo o vale. É considerado o principal ponto turístico da cidade de Bogotá, e também é um dos principais atrativos religiosos, pois lá no alto fica a bela Basílica do Senhor de Montserrat, e alguns comércios locais, além da Via Cruzes. Estádio Nemézio Camacho, conhecido como El Campim, é o principal estádio de Bogotá. Foi inaugurado em 10 de agosto de 1938, com capacidade de 65 mil lugares, em um amistoso entre a Seleção Equatoriana de Futebol e a Seleção Colombiana de Futebol. Movistar Arena Bogotá é uma arena multiuso situada em Bogotá. É o centro de experiência mais importante do país e tem capacidade para 14 mil pessoas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto